Uma outra empresa, caramba! Vai deixar o povo do hospital desse jeito? Duas mulheres negras denunciam ter sido vítima de racismo e calúnia no supermercado Mix Mateus, Zona Oeste do Recife. É, Vitória da Silva diz que ela e a mãe foram acusadas por uma funcionária de tentar furtar uma fralda e um pacote de lenços umedecidos, né? Só por cada cor dessas mulheres, eles falaram, ah não, ela furtou. Aí foi ver, não tinha furtado coisa nenhuma. Então, deu essa baita confusão no mercado. Tem áudio isso aí? É lamentável o racismo nesse país. Todo mercadinho tem câmera. E é histórico, né? É histórico essa questão do racismo. Só pela aparência você fala se aquela pessoa fez isso ou fez aquilo. Não dá, né? Olha lá. Desse mesmo casal de turismo.